Música Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Pessoal, como eu informei no vídeo que eu postei agora de manhã, está rolando a prova de resistência, uma prova valiosíssima que vale uma vaga pra final. E uma pessoa já foi desclassificada, quer saber quem é? Então vem comigo. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal e dê um joinha pessoal, pra me ajudar aqui a fortalecer, pra me poder trazer mais babado pra vocês. Então vem comigo que a fofoca tá quente. Valeu, DG. Valeu, galera. Fui, fui, fui. Valeu, valeu. Dá sorte pra vocês. Como vocês viram no trechinho, Douglas Silva foi o primeiro eliminado. Ele já está direto no paredão. Pois é pessoal, prova de resistência vem junto com uma polêmica. Desde que BBB é BBB, essa polêmica existe. E dessa vez não seria diferente. Estão dizendo na internet, tá? Estão circulando aí, dizendo que o Paulo André tá fugindo da chuva. Toda vez que cai água, ele dá uma escapadinha. Esse assunto está sendo muito comentado nas redes sociais. Então estão dizendo que ele está fugindo da chuva. O que vocês acham? Outra coisa. Por causa de um deslize com os itens, PA precisou voltar para conferir e não foi capaz de chegar à base a tempo para acionar o botão. Aí foi o lance da produção ter que verificar. Ou seja, ele foi desclassificado e a produção foi conferir. Parece que ele não bateu o botão no tempo certo. Bom, outra coisa. Até o Arthur tentou alertar o Paulo André. O Arthur sempre fala pra ele, vai, vai, aperta logo. E ele tá demorando. Parece que ele não tá indo sempre no tempo certo. E o pessoal da rede social tá em cima da produção pra verificar isso. Então, de tanto o pessoal pedir, a produção avaliou e tirou o Paulo André da prova. O PA tinha sido desclassificado. Só que depois eles reavaliaram as cenas, chamaram o PA de volta, porque eles alegaram que ele ainda tinha um segundo pra completar a prova. Ou seja, pra produção, ele tinha sido desclassificado, porque quando ele apertou o botão já tinha passado o tempo. Mas depois eles reavaliaram as cenas e viram que ainda faltava um segundo, então chamaram ele de volta. Agora vamos ver o que vai acontecer. E a prova continua. E as redes sociais e nós também aqui no meu canal, todos os canais do YouTube, pessoal que gosta de BBB, 24 horas, vai ficar bem atento. E eu vou trazer mais novidades aqui pra vocês ao longo do dia, tá? Ah, e por falar na prova, o Arthur me solta que não tomou banho ontem. Que ele vai aproveitar essa chuvinha que tá caindo nele pra dar uma disfarçada, porque a coisa não tá muito boa não. Gente, foi das palavras do próprio, tá? Arthur Aguiar não tomou banho. Ele está aproveitando essa prova pra tirar esses cheirinhos que fica, né? Abafa, gente, abafa. Então é isso, pessoal. Eu volto ainda hoje pra trazer mais babados. Tudo que tá rolando nessa prova de resistência, porque essa prova vale tudo. Não é muito, não. Vale tudo. Ou é tudo ou é nada. DG já está no paredão, como eu falei no começo do vídeo. Então, fiquem ligados. Se inscreva no canal, ative os sininhos pra não perder nenhum vídeo e dê um joinha pra me ajudar aqui. Espero por vocês. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.